O Senhor mais ouve-se-nos Olha o Deus do céu, que linda tá feliz Ele é grama, balama, o Senhor mais ouve-se-nos Olha o Deus do céu, que sinto o pão de mim Chegou a confirmação, velho, magnético e sinal E nos faz a concessão, para o Nairão do local Então nós vamos voltar em São Paulo, sabe o que? Depois vamos esforçar, filho de Nairão do local Sei que o pai não tem valor, mas começa a me chorar Te virei a ver melhor, nós vamos entrar em São Paulo Já o brilhante que ele tá lá, fiz a corpo no mar Qualquer coisa que acontece, sei lá, me faz crescer o pão de mim Que defesa, que riqueza, tá chovendo na matriz Olha o Deus do céu, que sinto o pão de mim Brilhante ideia, teu amor, e quando o original Por todos no exterior, vou ser final, o banco nacional Deus que já fui o pobre marginal Sem documento e sem moral E em ser o ponto adicional, você é quase o botão Continua sem ordem do Senhor, sonharam com o valor O sucesso, o progresso, porta mal pela raiz Olha o Deus do céu, que sinto o pão de mim Então, de começar, eu sei que eu sinto o pão de mim A vontade é bem, é clara, é verdade, exigir É que, no mundo tão cruel, cheio de inglês e velho Não me para mal, me na mão, proteção policial Quero os meus prazos, eu acho ótimo Serve uma pólita, também vou te empregar Não há um tempo que mexa, mas eu vejo bem Para mais um par, esse par, que é casado e adoro bem Maravilha, comida, dois pombinhos e um petiz Ai, o céu, eu sinto tão feliz Só tenho um único, breve e recoro Ó, recoro, recoro Esquecimento, o sacramento Ó Deus e Jesus, só possível Oh, 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 só possível Mas nesse íntegro, quando ele cresça Já deu sua benção no Santo Otá Que maravilha, na alma é da filha E o meu Deus do céu E o meu Deus do céu Oh, 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 oh E o meu Deus do céu Minha filha, desejo pedir teu perdão Oh, meu pai, isso é bom demais Finalmente até eu te vi Não sei como fui pra você, meu amor Tão, 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 tão sem coração Tão amado assim Deus todo o Senhor não sabe quanta alegria Me dá sobrevijar se juntou os nossos Só Deus sabe há quanto tempo eu tanto queria Poder apertar esses ossos Que alegria, que alegria Tão amado assim Tão amado assim Tão amado assim Me sinto tão feliz Não quero ser Nas suas costas um fardo Porém, talvez Eu necessite um refluado Com a instituição Tão tradicional Vai ter o padrão moderno Cristão e ocidental Faltadta é sem parar Nessa emoção Vamos esconder Da linha de emoção Vamos lá, 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 vamos lá. O sol nasceu no mar de Copacabana, pra quem me deu só de café e batata. Desde oeste que ficou, na sonete que perou, é jovem, se tem a sobe, saltório bom. Já o mundo perfeito, se calhar os sobros e filhos, me fez com o rei, já tem a mal que morrer. Tem a sete, na Irã, que a minha neta, Sertã, que sobe, mostra a minha vida, vitório, salão. E o dia, que mentira, que não faz o meu país, ai meu Deus do céu, me sinto tão feliz. E o dia, que mentira, que mentira, vitório, salão.